Música Música Olhe, é rainha da cor Música Lá nos cantos do Rosário, onde é, lá descansou. Lá nos cantos do Rosário, onde é, lá descansou. Lá nos cantos do Rosário. 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 Foi Nossa Senhora, o Odário Foi é a rainha das flores Foi lá no campo, o Odário Onde é? Aê, em Bacô Foi lá no campo, o Odário Onde é? Aê, em Bacô Foi a rainha das flores Foi lá no campo, o Odário Foi lá no campo, o Odário Foi lá no campo, o Odário Obrigado.